Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra dar continuidade ao nosso projeto de leituras fantásticas, né? O meu projeto pessoal, mas enfim, de leitura de contos fantásticos. E o conto, como vocês podem ter visto pelo título, é o Amor Encantada, do Gerard de Nerval. Ele viveu de 1808 a 1854 e eu li ali, pegando o gancho da Maratona Literária, 24 horas, pelo Instagram, né? Eu não fiz vídeo nem nada do tipo, mas enfim. É um conto muito interessante, é um conto assim mais político, mais crítico. Eu cômico em alguns momentos, não vou mentir, mas achei muito interessante compartilhar com vocês. Os temas mais recorrentes nesse conto aqui é a crítica à política vigente da época. Vai criticar bastante a integridade e a honestidade, ou não, dos políticos que vão circundar toda a nossa história aqui. A história vai se passar em Paris, né? Como eu falei, no século XVI. Numa praça, né? Grande parte da história vai se passar nessa praça chamada de Praça Dauphin, né? E ela meio que foi construída assim, num lugar meio amaldiçoado. Porque há muito tempo, acho que em 1700 de bolinha, nós tivemos uma guerra, meio que uma guerra, e as pessoas foram mortas e despejadas ali. Então a cidade, depois de um tempo, foi tomando proporções. O local foi ocupado por prédios políticos, prédios populares, aquela coisa toda. É tipo uma Brasília da França, né? Então o local assim é tomado por pilantras e ladrões. O conto, ele vai ter três personagens principais. O primeiro é o magistrado Godinor, que é um sujeito péssimo, é um sujeito assim, desprezível, incoerente em todos os sentidos. Começando pelo seu discurso. E eu vou ler aqui pra vocês um pequeno trecho, só pra vocês entenderem a índole do senhor. E diz assim, Então assim, você ser honrado, você ser respeitador com os seus, não é digno de admiração, não é digno de aplausos, não é digno de nada. Agora se você for um ladrão, aí você tem pontos comigo. Já na outra página, na 143, a gente vai ficar sabendo pelo autor que esse personagem, seus personagens favoritos de romance, assim, ele vai citar a Odisseia, a Eneida. Os seus personagens favoritos são ladrões, são bandidos daquele romance. Então assim, é um personagem que não se pode confiar. Uma coisa bacana desse conto é que o autor, né, o Nerval, ele vai também nos fazer pensar em quanto, né, seres humanos, digamos assim, na nossa própria honestidade. Sabe? Aquela coisa de, a gente já fez alguma coisa errada, né, a gente já trapaceou em algum momento. Então, então, e aí, estamos sendo hipócritas e está acusando personagens, sendo que a gente também já cometeu, sabe, o autor faz reflexões e a gente vai indo na dele. Bom, o conto começa mesmo quando o Alfaiate, né, que nós vamos chamar aqui de Eustáquio, gente, eu não falo francês. Mas, né, enfim, quando o Eustáquio, ele é esse Alfaiate iniciante e ele precisa então subir na vida, ele precisa de alguma coisa pra nortear ele, já que naquela época a sua cidade era bem pobre, né, a minoria obviamente era elite, né, nada mudou. E ele vai então até o encontro do magistrado, ele vai tentar falar com ele, né, pra ver se ele consegue dar uma ajuda ali e tal. O magistrado dá umas respostas meio escorregadias e ele acaba ficando chateado e vai embora dali. Até que esse personagem, né, o Eustáquio vai saindo ali do prédio do magistrado até que ele passa numa ponte, e é uma ponte muito famosa ali de Paris. E essa ponte, ela liga os três principais núcleos comerciais. Então ali tem todo tipo de gente, batedores de carteira, ladrões, donos de, enfim, de embarcações, né, porque tem um porto ali próximo, enfim, tem todo tipo de gente. Bom, é nessa ponte que a gente acaba conhecendo o terceiro personagem dessa, né, dessa história, que é o Mestre Gonin. Ele é um ilusionista, mas na verdade ele é um cigano, enfim, e ele tá ali, fala, dizendo os seus shows de cartas, ele tem um macaco, um macaco chamado Pinolé, enfim. E nesse momento eu lembrei muito daquele episódio de Todo Mundo Odeio e o Cris, quando eles estão na rodoviária, eles precisam ir pra o sul, pra um enterro de um familiar, e aí tem aquele cara lá fazendo jogos, enganando todo mundo, enfim, é nessa mesma vibe, né. Bom, começou a chover, eu espero que não faça muito barulho na câmera, mas enfim. Bom, continuando, como eu estava falando, ele encontra então esse cigano fazendo shows ali, né, até que ele escuta que ele tá fazendo previsões. E ele não tem muito a perder, ele não é muito crente com isso, mas ele vai, né. Chegando lá, ele acaba querendo saber o que é que vai acontecer da vida dele, e o cigano fala que ele terá uma vida próspera, uma vida longa, que um grande comerciante dará então a mão da sua filha em casamento, mas que vai chegar um momento da sua vida que ele precisará fazer algumas coisas X, né, tomar algumas atitudes. Depois dessa previsão, o cigano fala, agora sim, mas lá no futuro você chegará em um momento em que você ficará entre a cruz e a espada, ou você será mandado pra Forca ou para Gales, né, então ali pra um local muito melhor pra se viver. E ele fica naquela coisa, mas, ele não entende muito bem, mas ele tá ok, ele confirma. E o cigano fala, qualquer coisa, se você quiser me procurar algum dia, eu moro ali. Uma casa estranha, uma casa abri meio abandonada assim, é onde o cigano mora e ele tá. Nesse momento que a gente tem um corte na história, né, então a gente vê seis anos depois do que aconteceu, o Alfaiate de fato, né, o Eustáquio de fato, conheceu uma mulher, uma filha de comerciante, ele tá feliz até com ela. Nesse momento a gente vai ter uma parte interessante do conto pra mim, que é uma coisa que o autor vai fazer e que é o seguinte, ele vai traçar alguns paralelos com o século XVI, né, que é quando o conto se passa, e ele estando no século XIX ele fala muita coisa assim, tipo, ah, naquela época acontecia desse jeito, hoje as coisas já mudaram e tal, enfim. Eu me lembrei muito de quando eu tava lendo aquele livro do Carpinejá, eu me ajudei a chorar, que era como se você estivesse com o autor do seu lado, assim, vocês andando, conversando, batendo papo, e ele contou na história, então assim, achei bem legal isso. O conto, ele começa a ficar mais estranho, né, mais sombrio, digamos assim, quando, na véspera do casamento, um sobrinho distante ali da Javolt acaba chegando um militar ali na cidade e tal, e ele é aquele típico personagem, na verdade assim, ele é aquela pessoa, pensando naquela pessoa chata que você conhece, que não se toca, você fala pra ela de várias formas que você não tá gostando ali da sua companhia, e esse militar é esse tipo de pessoa, e a raiva do Eustáquio vai crescendo, porém ele não pode falar muita coisa, porque o militar ele é forte, então assim, ele tem medo. E o Eustáquio, pela descrição do autor, ele é um cara meio fraquinho, meio baixinho, meio enfim. E acaba que chega um dia que eles têm um desentendimento, né, o militar, que é o sobrinho dessa futura esposa, e o Eustáquio, e enfim, os ânimos ficam exaltados e eles marcam meio que um duelo. Eles não, o militar, marca um duelo na praça, lá, aquela praça onde ele teve a previsão há seis anos atrás, e ele fala assim, se você não for, você é um covarde. E lógico que o Eustáquio, né, pra garantir a sua honra, enfim, aquela coisa, aceita, né, a sua proposta. Bem, obviamente o Eustáquio vai acabar dando pra trás, porque ele não é louco, e chega no outro dia, e ele fica pensando, cara, eu preciso ir duelar, porque senão eu vou perder a honra, né, enfim, da minha mulher. Até que ele lembra do Cigana, de anos atrás, e ele falou que se precisasse de alguma coisa era só procurá-lo. E aí o Eustáquio vai lá, né, bateu ali na portinha da casa do Cigana e falou, olha, é o seguinte, eu preciso de alguma ajuda pra esse duelo e tal. E aí o Cigana vai falar da mão encantada. Ele diz, né, como é que é lá, explica essa história toda. O Cigana acaba jogando alguns líquidos na mão dele, enfim, ele fica com essa mão encantada. A garantia que o Eustáquio tem para com o Cigana é o seguinte, ele pede a mão dele cortada, no caso, caso ele não pague, né, porque, assim, o preço é muito alto pra se pagar por esse serviço, digamos assim. O Eustáquio não tem esse dinheiro no momento, porque ele é comerciante, quando ele fala, não, de boa, eu vou pagar você depois do duelo. E ele vai lá, vence esse duelo, fica feliz da vida e tal. No dia seguinte ele já começa a ter umas visões, uma coisa meio estranha, porque passa, assim, né, alguns dias ali até ele realmente matar o tal que realmente aconteceu na cabeça dele. E ele começa a ter essas visões estranhas e ele vai, então, falar com o magistrado, porque o homem acabou sendo morto por ele no duelo, né, o sobrinho da sua esposa. E ele vai, então, falar com o magistrado, que é uma figura ali emblemática, enfim, tem uma influência ali no meio da cidade, para abafar o caso. E o magistrado, claramente, né, tenta escorrar-se ali da casa dele. E no momento que eles estão saindo, a mão do alfaiate acaba dando um tapão na cara ali do magistrado, e aí a confusão começa, e ele não controla aquilo, ele vê que a mão realmente está tomando proporções. O alfaiate, ele é mandado para a prisão e ele passa alguns dias ali em cárcere, né, máximo, sofrendo e na solidão. E a descrição do autor nesse momento é muito visual, então você vê muito claro aquela prisão cheia de pessoas da mesma laia, sabe? Bom, e o cigano vai de encontro com o alfaiate, ele chega lá e fala, olha o seguinte, você não me pagou como você prometeu, né, acabou o duelo e cadê você? Então eu vi cobrar o que é meu por direito. Bom, eu não vou falar mais exatamente como termina o conto, mas é um conto muito interessante, assim, eu não vou dizer que foi um final chocante, um final que eu já estava meio que prevendo, mas as coisas que o autor vai colocando, né, ao longo disso tudo, a descrição, a reflexão que nós leitores vamos fazendo ao longo da história, é muito interessante, a gente acaba questionando algumas coisas da nossa vida, então, né? Então, assim, é um conto que não tem nada de horror, né, tem uma coisa assim meio realismo fantástico, mas não chega a dar medo mesmo. Tem alguns momentos até que eu, como eu falei no início do vídeo, chega a ser engraçado, mas eu fiquei pensando, imagina se o Nerval fosse brasileiro, ou se ele estivesse escrevendo sobre o Brasil, o que é que será que ele iria falar? Porque ele julga muito aqui a política, né, parisiense, então... Então, a gente consegue traçar também vários paralelos com a política brasileira. Enfim, é um conto muito interessante, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já lerem esse conto, o que é que vocês acharam, me digam aí nos comentários. E o próximo conto será o jovem Goodman Brown, né? Aqui, do Nathaniel Holtorn. Acredito que seja isso, tá? Então é isso, eu espero que o vídeo não esteja ficado muito... Não esteja muito longo. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, veja todos os outros vídeos da playlist, né, das Sextas Fantásticas, vai estar aqui embaixo. E é isso, até a próxima. Tchau.